A Universidade Aberta do Brasil está com inscrições em vigor para 46 vagas em um curso de especialização. A gente buscou aqui informações no campus para justamente saber qual o público-alvo, qual o valor das inscrições dessa modalidade de ensino, que terá 18 meses de duração. Hoje em Curras Novas a gente vai ofertar 46 vagas. É um contativo muito bom porque também existe reservas de vagas especiais para o que é de tal ele reserva para isso, para as pessoas que necessitam desse apoio. Vai ser uma especialização ofertada pelo IFRN no Rio Grande do Norte, voltada ao IF Campos Zona Leste, que ele fica em Natal e o nosso polo de apoio presencial vai ser em Curras Novas. Essa especialização é totalmente à distância e gratuita, o que também muito oferece para que as pessoas possam participar. A inscrição está em torno de R$ 80,00 e é importante aqueles que fizeram a inscrição, paguem a sua inscrição para participar e dar a oportunidade, inclusive, se não quiser pagar para aqueles que queiram, porque o contativo é muito bom, no total vão ser mais de 200 vagas no Rio Grande do Norte, mas a gente tem que trabalhar em cima de oferta de quem realmente precisa de estudo, que quer estudar. Pode participar todos aqueles que têm um curso de graduação em ensino superior, de qualquer área, mas a formação vai ser específica para essa formação de docência na educação profissional e tecnológica.